Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sou o Luciano Candeia, seja muito bem-vindo ao nosso espaço, ao nosso canal aqui Eu estou de posse aqui do nosso carango, né? Rodando o nosso carango e todo mundo sabe que o nosso carango está com a junta de cabeçote, segundo os mecânicos queimada Trocamos a junta e uma semana depois queimou de novo Ele baixa meio litro de água a cada 100km A gente para, completa e volta a trabalhar Até a gente levantar a grana para comprar um motor novo Ou fazer tudo de novo, não sei mais, o carro não falha Está de boa Lembrando que estamos dirigindo aqui na Secosta, em Osasco Sentido baronesa, porque a gente já vai descansar E o nosso carango está, graças a Deus, andando, está fluindo, está de pé A gente, em breve aí, vai arrumar esse carro e vai deixar ele zerado Beleza? Para mostrar para vocês aqui Enquanto isso, a gente segue dirigindo aqui para Osasco, pela Secosta E já estou com a corrida Já de ouvir, hein? Bora, né? Bora ver aqui A navegação começou Vamos lá Em 400 metros Vire à direita Então, até chegar no passageiro, vamos trocando ideia aqui Agora falando, galera, aí desse negócio Enquanto você vai curtindo as imagens de Osasco à noite A bordo do nosso carango Vai dirigindo com a gente aqui A gente vai comentando um fato aí Que é a questão Que falam aí que o Uber Black vai acabar E que vai acabar E que perere e parará Cara, tudo bem Tudo bem A propósito, pessoal Se vocês quiserem participar de uma ação entre amigos Que nós levantamos para gerar uma grana Para gravar uma música nova Vou lançar uma música nova com um clipe novo E se você quiser conhecer nossa música É só pesquisar no Deezer, no Spotify Luciano Candeias Você vai conhecer nosso som Luciano Candeias, Deezer, Spotify ou no YouTube Tá bom? Tem clipe e música lá É só você chamar no WhatsApp 11 9 70 62 99 16 11 9 70 62 99 16 Comprar o seu número da sorte Que vai custar 20 reais E você vai concorrer a 3 picks Um no valor de mil reais E dois no valor de 500 Certo? Com apenas 20 reais Você concorre a 3 picks Ganhou no primeiro sorteio Já tá fora Mas se não ganhou no primeiro Ainda tem duas chances de você ganhar Entendeu? Então Participa aí Ajuda a gente a lançar essa música nova E você Pode concorrer Pode ganhar Um desses três prêmios Um picks de mil Ou um picks de 500 Já que serão dois picks de 500 Beleza? Conto com você 11 9 70 62 99 16 Chama lá Compra o teu número da sorte Pagamento é via pix E o recebimento do prêmio também via pix Direto na sua conta Pessoal Comentando aí Que a Uber Tá pretendendo acabar Praticamente com o Uber Black Por quê? Porque lançou no táxi Agora As mesmas tarifas De Uber Black Só que Enquanto o Uber Black Paga de 30 A 40% De taxa O taxista Vai pagar aí Em torno de 15% Só Travado Cravado O taxista Vai pagar Cravado 15% E vai ganhar O valor De Black E o motorista Black E a vantagem Agora os passageiros Vai acabar pegando o Black No táxi Porque Pode pegar faixa de ônibus Em São Paulo Né? O taxista Tem algumas vantagens Que o motorista De aplicativo Não tem E aí O que que acontece? A Uber Fazendo isso Vai defasar A Uber Black Né? Concordo Corre esse risco Então Vamos ficar de olho Atento Que pode acontecer isso Beleza pessoal? Não esqueça de deixar seu like No vídeo Se inscrever no canal Autonomistas Aqui embaixo A gente tá virando aqui Autonomistas Vamos pegar nosso passageiro ali É um pouquinho ali na frente Beleza? Não esqueça de deixar seu like No vídeo Se inscrever no canal E Participe da ação Entre Amigos